Fala galera do nosso canal! Oi gente! Estamos aqui hoje na casa da minha avó, numa tarde de sábado. Decidi gravar aí pra vocês, nós vamos passar a tarde aqui, vamos fazer um bolinho, minha avó vai fazer um bolo pra gente. Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Já peço que curtam o nosso vídeo, deixe seu like aí, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, pessoal. Espero que vocês gostem do nosso vídeo de hoje, tá bom? Beijão! Oi gente, agora vamos fazer o bolo. Esse bolo é bolo pra mãe, que chama. É uma medida, é uma medida de milho, milho verde, pode ser um copo de milho, pode ser a latinha, pode ser a caixinha, mas tudo é o mesmo tanto. Aí coloca o medicador, o copo de milho, tudo junto. Três ovos, três ovos, três ovos, três ovos, um copo de açúcar, um copo de açúcar, as medidas já é feito tudo no mesmo copo, né, vó? O mesmo copo que você usou o milho. Eu coloquei o milho de milho, que eu coloquei a... Saquinho de milho, né? Saquinho de milho, né? No copo, né? Um copo de açúcar, um copo de açúcar, e um copo de óleo, né? Um copo de óleo, faltando dois dedos, o óleo é dois dedos, não é um copo cheio todo, não. Ah, tá, o óleo vai faltar dois dedos pra encher o copo, gente. É, dois dedos pra encher, aí. Aí. Ok. Dois dedos. E agora pode colocar pra bater? Mais uma, mais uma. Um copo de milharina. Isso aí é o quê que a senhora tá pôndo agora? Isso aqui é milharina. Milharina, um copo de milharina. Milharina ou floco de milho pode ser também, ó. Floco de milho, ou milharina. Põe tudo junto, né? Vou pegar uma colher aqui. A maisena é um copo também? Não, né? Não, a maisena é só uma colher, que eu bati aqui. Depois eu ponho a maisena. Três colheres de maisena. Três, não é uma não, é três. Uma, duas, três. Copo de leite. Ok. Um copo de leite agora. O mesmo copo do milho, você coloca de leite de novo, gente. Agora eu vou bater de novo, né? Bate mais. Colher de porraial. Agora uma colher de porraial. Uma colher de porraial, ó. Cheia. Bora. Dá uma mexida, mexe bastante pra misturar. Aí não precisa bater, não. Só mexe pra misturar o porraial, né? E agora coloca na forra. Forra de untada, né? Agora o ajudante da minha avó chegou, que é eu. Vai pôr na forma. A forma já tá untada. Eu untei a manteiga, desoguei farinha. Tá vendo? E agora vai pôr a massa aqui dentro. Manda bala. Agora é só colocar. Um pouquinho agora. Só que esse bolo é diferenciado. Esse bolo já falou que não é. É um bolo diferenciado, gente. É um bolo pra mãe mesmo. A mãe não tem queijo no mês? Agora esse bolo aqui, ó. Depois que tá aqui, você já vai colocar requeijão no meio do bolo. Assim, ó. Tá molho ainda. Antes de você colocar o bolo no forno, você vai pegar e vai colocar as colheres de requeijão. Pra ficar aquelas... Nossa, que um bolo muito gostoso. Que é cremoso. Uma delícia. Tô abrindo aqui. Pronto. Consegui abrir, gente. A massa, ela fica bem mole mesmo. Vocês vão estragar e vão pensar que deu errado. Só que não deu errado, não. Tá certo. Vai ficar mole mesmo. Requeijão, você pega uma colher e vai jogando aqui, ó. Uma colher. Aí você pega mais outro, né? Vai esparramar pelo bolo, ó. Porque isso aqui vai ser os pedaços que você vai tirar tudo cremoso de bolo. Aí mais uma colher. Aí vai jogar outro cacau. Pode pôr um copo de requeijão inteiro nesse bolo, viu, gente? Põe nesse cantinho. Pode parar, hein. Aí ficou molinho, ó. Agora, só colocar, passar. Aí uns 20 minutos, 30, né? Tá pronto o bolo. Aí é só comer. Vamos experimentar. Sentado só. Olha aí. Olha aí. Então, eu já vou dar uma volta. Vou no Jardim Petrópolis, vou na pracinha do Bambuco. Na pracinha do Leme. Aham. Meu avô vai... Vai ficar só lá. Agora o meu avô vai dar um passeio. Só vai voltar na hora que o bolo estiver pronto, gente. Aí. Eu vou simbola. Eu vou. Vamos simbola. Aí. Agora o meu avô vai cascar fora e nós ficamos aqui. E minha avó tá aqui, sentadinha. Esperando o bolo assar agora. Esperando o bolo assar. Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Divino, meu primo, sobrinho da minha avó. E vamos continuar o vídeo aqui, gente. Gente, enquanto o bolo tá assando, eu sentei aqui embaixo do pé de jabuticaba, né, da jabuticabeira. E aí tô esperando assar. Falei assim, acho que eu vou gravar, mostrar as plantas da minha avó pra vocês. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela tem várias plantas bonitas aqui. Aí eu vou mostrando aí pra vocês, tá bom? Vamos lá. Vem comigo. Gente, hoje o clima tá meio assim, querendo chover, tá vendo? Tá meio fechado. Gente, pera, para tudo. Vocês não tá vendo isso aqui não, né? Que já tá começando... Ah, não. Começando a dar flor no pé de jabuticaba. Olha aqui. E aí, mas logo entende a jabuticaba aqui, ó. Olha o tanto de flor, gente. Ó. Daqui um dia tá purinho de jabuticaba isso aqui, ó. Aí eu vou gravar pra vocês. Quem aí do canal gosta de jabuticaba, gente? É muito gostoso. Eu amo. Eu amo jabuticaba. Aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto